Música Nós temos uma responsabilidade muito grande Olha o que foi confiado a nós fazer Olha a responsabilidade que você tem ser humano Eu não estou pregando para a igreja Eu estou pregando para o ser humano A imagem e semelhança de Deus Olha o compromisso que você tem Olha a responsabilidade Amar a Deus Esse é o seu dever, a sua obrigação O que é amar a Deus? Não pecar por medo da consequência do pecado Não significa nada para Deus Amar é não pecar porque eu amo Porque eu entristecerei o seu espírito Porque eu ferirei a sua palavra Porque eu vou macular a sua santidade Eu amo Aquele que ama a Deus Quando é tentado ao pecado Diz, eu não posso fazer isso com meu Senhor Eu não posso fazer isso com meu Deus Não, eu não vou pecar porque eu amo Eu tenho um relacionamento com Ele Eu tenho um pacto com Ele Eu amo Eu amo O que é amar a Deus? Eu não posso fazer isso com meu Senhor Eu não posso fazer isso com meu Senhor Eu não sou um pacto com ele